Fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou uma peça aqui que muita gente não estão conseguindo aí, apesar de ser um modelo antigo. Beleza? Aqui ó, Moto Z2 Play parece. Moto Z1, Z2, Z3. Esse aqui é o Z2. Muita gente não consegue chegar lá porque ele tudo pede para atualizar e muita gente não consegue, entendeu? Lembrando que o menino já futucou aqui ó, já mexeu aqui, não conseguiu, trouxe aqui para mim. Então nem formatei, vai ser o jeito que está aqui, não perde tempo que tem muito serviço ainda para fazer. Então vamos lá, vou explicar tudo bonitinho, todas as opções que não tiver no seu e eu faço tá lá, fazer tá bonito e gostoso. Então vamos lá, lembrando que já foi mexido, mas eu vou fazer conforme não tivesse mexido. Enfim ó, primeira opção, opção, vocês já sabem né, mudar o idioma, rola até o final para baixo e vai na quinta opção de baixo para cima. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode ir aqui. Seja uma doida aí. Quinta opção de baixo para cima, prossegue. Ignorar aqui, quando a tela rodar vocês voltam, volta, volta, toca em qualquer rede que você está conectado. Apareceu o globo terrestre, vocês pressionam o globo e vai na última opção, então embaixo, aqui embaixo, toca aqui. Aqui vai aparecer essa tela, vocês vão tocar aqui, vai tocar aqui, vai dar um next aqui, vai dar um voltar aqui. Enfim, acontecer isso, é só vocês refazerem. O globo de novo, última opção, dá um next, toca na primeira opção, next. Agora sim, segunda opção, volta. volta, se tiver três, só vai, se não tiver, se tiver três para você. Aqui tem um montão, ele já foi mexido, volta aqui, toca em todas as opções que aparecer. Tudo que tiver, dá um voltar aí, toca aqui, toca aqui, toca aqui, o que tiver por aí. Entendeu? É uma sede para a gente prosseguir no português. Feito isso, vocês vão voltar, vocês vão mudar o idioma para português do Brasil. Brasil, vamos lá. Português do Brasil, Brasil. E prossegue, vai ignorar, pular, a tela vai rodar, vocês voltam, toca em qualquer rede Wi-Fi, globo terrestre, pressiona. Última opção, configuração do idioma, vamos lá. Adicionar o teclado, tocar em uma rede onde tenha uma seta. Vou procurar um idioma aqui, vou botar nessa opção de árabe. Tá vendo aqui? Coloca esse árabe aqui e vai e toca. Vai nos três pontinhos e vai em ajuda e feedback. Aguarda carregar. Aqui é o seguinte, aqui às vezes muda conforme o sistema do aparelho, os bugs dos sistemas, enfim. Vocês vão digitar get e vai pesquisar. Dá um toque no globo para que o globo, o teclado fique em português. Digita get e vai pesquisar. Aqui vai aparecer essas opções aqui. Para você, vocês tocam o primeiro em cima para ver o que vai acontecer. Se não tiver nenhuma opção, vocês digitam get novamente e vai na segunda opção. Eu vou na primeira opção. A primeira opção, ele deu o vídeo do YouTube. Ele também deu a opção de compartilhar. Entendeu? Se não acontecer nada nessa parte aqui, volta e vai na segunda opção. Se aparecer compartilhar para vocês aqui, pessoal. Creio que talvez alguns não apareçam nessa opção aqui. É só em compartilhar. E vai com o Google Tradutor. E vocês vão aparecer no Google. Entendeu? Ah! Não aparece de jeito nenhum, Raposo. A opção aqui de compartilhar no meu. E também não aparece o vídeo do YouTube. É só vocês fazerem novamente. Digitar. É só digitar get. Pesquisa get novamente. Tentem na segunda opção para ver se aparece o vídeo do YouTube. Aqui não apareceu. Então, na primeira aparece. Então, vocês tentem na primeira ou na segunda. Agora eu vou na primeira opção. E aqui a gente vai fazer um malabarismo. Se caso o seu não tiver essa opção aqui, temos a saída por aqui. Para vocês, podem demorar bastante. Até os cinco minutos. Ou para mim aqui pode demorar, mas eu vou tentar. Toca. Toca nos três pontinhos. Daí, sirva aqui. Vocês tocam aqui. Vocês tem que tocar aqui nesses três pontinhos. Mas nesses três pontinhos bem certinho. Porque às vezes o dedo vai aqui junto com essas letras aqui. E aí não vai. Aí o YouTube pede para atualizar. Resumindo. Você tem que tocar nesses três pontinhos com cuidado. Com bastante cuidado. Só nos três pontinhos. Se não, vai ter que ficar tentando até uma hora dar certo. Eu vou ficar tentando. Ó. Não foi. A gente fica tocando nesses três pontinhos. Ó. Então é esse. Ó. Viu? Foi. Então tem que tocar nos três pontinhos com cuidado. Para não... O dedo não vir muito para cá. Nos três pontinhos com cuidado. E aqui vocês vão compartilhar. Google Tradutor. E aí a dica para vocês. Valeu? Tamo junto. Aceito. Continua. Não. Obrigado. digita aqui o blog do Raposo. Digita só recebe. Forcel. Só dá espaço. Recebe. Forcel. Aparece que o menino já estava tentando. Que não conseguiu. Que já estava aqui. Só recebe. Só recebe. Só recebe. Força. Se vocês pesquisam. Vocês tocam. Terça-feira não. Ele não entrou aqui no blog não. Porque o blog já está famoso. Por isso que aparece. Se não estava aqui. Vermelhinho aqui. Terça-feira o blog do Raposo. Aqui também a gente fazemos desbloqueio de conta Google do seu Samsung. De qualquer Samsung seu. Via servidor. Entre em contato conosco aqui através desse WhatsApp aqui. Só trocar aqui no seu aparelho desbloqueado. Vai falar direto com a gente. Só Samsung que a gente faz. Beleza? Tamo junto. E aqui a gente vai baixar aqui. Eu esqueci das minhas coisas, gente. Entendeu? Android 6 APK. Toca. Android 6 APK toca. Dá um X aqui. Vai fazendo o download do Android 6. Tira o X que esse X atrapalha. Continuar. Permitir. Tira o X que esse X atrapalha. E dá um OK para fazer o download. Tá fazendo o download do Android 6 APK. Dá um voltar. Dá um voltar. Agora, bypass, FRP e APK toca. Bypass, FRP e APK. Tira o X que esse X atrapalha. Bypass, FRP. Tira o X que esse X atrapalha. O X atrapalha. OK para fazer o download. E agora a gente tem a opção de acompanhar o download dos nossos arquivos que nós acabamos de baixar. Aqui pode aparecer três pontinhos. Você toca em três pontinhos. Se não aparecer três pontinhos, você toca nessa seta aqui. Certo? E vai aqui em download. E aqui está fazendo o download. Certo? É 99% bypass, FRP. Enquanto ele trava aí, a gente vai instalar o FRP6. FRP6. A gente vai em configurações. Permite da fonte. Dá um voltar. E vai instalar. Seu Moto Z2 parece. Enfim, papapá. Daqui a pouco a gente vê. Concluído o FRP6. Ó. Travou aqui, ó. Para fazer um download, travou. Seria necessário eu apagar e voltar lá e fazer o download dele de novo. Porque ele travou. Bypass, FRP, aplicar novamente. Até ele parar de travar. Tira o X. Bypass, FRP, tira o X. OK para fazer o download. Abrir. Agora foi rápido, viu? Pode abrir aqui ou pode ir por aqui nos três pontinhos. Não ocupe, seta vermelha. Acessão do download. Abrir ele aqui. Instalar. Abrir. Abrir o FRP Bypass. Três pontinhos. Login no navegador. OK. Adicione o endereço de e-mail que vocês têm acesso aqui. Qualquer endereço de e-mail que vocês têm acesso. Vou colocar o meu aqui. Para ver. Só um minutinho. Pronto. Estou de volta. Eu coloquei o meu e-mail. Coloquei a senha, né? Coloco o e-mail e a senha do e-mail. Que vocês têm acesso. Qualquer e-mail aí. Conta do Google. Coloca aqui. E vai em avançar. Fazendo login. Aguarde alguns. Parece que já fez o login. Deu tudo certo. Entendeu? A partir de agora. Vocês vão. Dar um voltar. Vai aqui reiniciar. Vamos aguardar. Vamos aguardar ele. Ele está reiniciando. Vamos ver. O cadeado sumiu. Não tem cadeado mais. Então, o importante é vocês darem um voltar, igual eu voltei. E reiniciar. Se não reiniciar, o cadeado não some. E agora a gente vai para as configurações finais. Para ver se deu tudo certo. Entendeu? Obrigado aí. Quem não estava conseguindo aí. De jeito nenhum. Aí eu dei algumas dicas aí. Importantes. Entendeu? Que são cruciais para o desbloqueio desses aparelhos. Segue tutorial também. Talvez para outros modelos. Enfim. Moto G6 Plus. Enfim. Me deu não conectado. Tá vendo? Já deu outro erro. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Isso não estava nos nossos planos. Vou tentar reiniciar mais uma vez. Senão a gente vai ter que fazer outro tutorial. Entendeu? Aguarda aí que o vídeo vai... Que só vai sair esse aparelho aqui desbloqueado. Fala galera. Estou de volta aqui. Como deu aquele... Aquela opção maluca lá que vocês visualizaram, né? Sem cadeado, mesmo assim. Conta adicionada, mesmo assim. Dá aquele erro. Entendeu? Vamos ver se vai dar o erro. Eu reiniciei de novo. Eu vou ensinar a vocês como solucionar esse problema passo a passo. Aqui se você... Aqui ó. Se não aparecesse aqui pra vocês, é só configurar e já está desbloqueado. Se aparecesse aqui o independente de você reiniciar duas, três vezes. Não se preocupe. Vamos entrar dentro do aparelho novamente. Eu já até fiz já pra ver se dava certo. E vou mostrar pra vocês as dicas. Isso eu vou fazer. Aqui. Tocar em qualquer rede Wi-Fi e entrar no processo de novo. Entrar dentro do aparelho de novo. Configuração de idioma. Ação e a teclada. Idioma que tem uma seta. Três pontinhos. Ajuda o feedback. Falei pra vocês que se eu não tiver a compreensão de compartilhar, só ir naquela opção que eu falei no começo do vídeo. Como já tem aqui pra adiantar o vídeo, vou logo aqui ó. Google Tradutor. Digita aqui só. Digita aqui agora. Find My Device. Find My Device. Find My Device. Pesquisa. Find My Device. Find My Device. Google. Toca aqui. Aqui é o seguinte. Aqui vocês tem que colocar a sua conta do Google. A mesma conta do Google que vocês colocaram aqui no Moto Z2. Ou seja, outro aparelho aí de vocês. Aqui eu já coloquei. Pra ficar mais rápido. Aqui vocês, após avançar, tem a opção de salvar. Vocês salvam. Salvar as informações. Após você salvar, não precisa você ficar colocando um e-mail. Toda hora. Depois de você avançar, vai aparecer a opção salvar. Enfim, colocar a conta, a senha. Vai em salvar. As informações ficarem inseridas automaticamente. Aqui. Eu salvei, viu? Já tá tudo aqui. A senha já vai. Então vai em opção de salvar. Avançar. Aqui é o seguinte, pessoal. Aqui muitas as vezes vai aparecer o seu telefone dispositivo fora do alcance. Não aparecer na opção proteger dispositivo. Mas é questão de paciência. Aqui o Moto Z2 tá aqui. O Moto Z2 Play. Aqui ó. Pra vocês, se aparecer de primeira, proteger dispositivo é show. Parabéns. Se não aparecer, vocês voltem. Volta até o Google. Volta uns 5, 6 vezes. Volta em 5, 6 vezes. Fica com o telefone na fora pra pegar mais área. Volta 5, 6 vezes. E sempre vai find my device novo. Que chega uma hora vai aparecer o encontro de meu, o proteger meu dispositivo. Se aparecer dispositivo fora do alcance. Não aparecendo a opção de proteger dispositivo. Vocês voltem até o Google e refaçam o processo que uma hora aparece. Foi assim, do jeito que eu testei. Tive que fazer 6 vezes pra aparecer o proteger dispositivo. Moto Z2 Play. Eu toco. Só aparece tocar o som. Tem que aparecer o proteger dispositivo. Olha, agora apareceu. Mas eu fui mostrar pra vocês e agora tá bugando. Viu? Como é que buga? Olha, entretanto, no contato com os dispositivos. Vou voltar de novo. Apareceu agora. Agora vou ter que ir lá fora pra pegar mais área. A área da localização. Vou fazer dois play. Olha, apareceu. Viu? Proteger dispositivo. Tem que ficar nesse macete que eu falei. Proteger dispositivo. Vai em próxima. Avançar. O e-mail já tá salvo. Qualquer coisa vocês insiram o e-mail manualmente. insere a senha manualmente como eu já está tudo como eu salvei, já insere as informações automaticamente é só você inserir manualmente aqui de novo proteger dispositivo definir uma senha próxima, coloca uma senha vou colocar 000040 confirma a senha 000040 zero, toque em próximo adicionar, não vou adicionar nada proteger dispositivo salvar proteção solicitada o telefone vai apagar a tela apagou a tela vou acender a tela agora ele vai aparecer justamente com a senha com a senha 0000 ok pronto, volta até o início agora agora configura ou qualquer coisa reinicia e configura novamente então muitas das vezes para vocês não vai aparecer essa opção de você não está conectado enfim essas informações que eu estou passando aqui isso é coisa antiga eu estou relemando o meu passado entendeu não tem mais aquela mensagem segue as dicas que vocês vão conseguir aí entendeu o vídeo demorou um pouco porque sabe como é que é continuaram mas concordo fecharam fecharam pularam pularam não obrigado aí até o próximo vídeo aí tamo junto yes nossa comentário aquele like aí se gostou do vídeo aí então é isso valeu serve qualquer moto Z1, Z2, Z3 e vê as dicas todas que eu passei aí valeu